Música Presidente da República Eleito, Ramos Orta, a tua felicitação da comunidade musulmana e timor-leste, nebe celebra o lorão e o dulfitri. Música Orta Ratoli Hirakne, Rafaim participa e aniversário existência da Escola Madalena de Canossá, Orta Fraternidade Solidaridade Batimor-leste, nebe celebra o lorão e o dulfitri. Hoje, lorão especial, é o dulfitri, a comunidade musulmana e timor e o mundo tomaco. Hoje, centenas de milhões de musulmanos e o mundo, conforme eu digo, é a minha área, a zona, mas não foi, mas dia 1, é o Rai Sergeluk, e é dia 2, e lorão especial, é a minha comunidade, o Maraicã, a Coulou, a Basira, a fraternidade, a solidariedade. Participam, lorão e o dulfitri, lorão e o dulfitri celebram a comunidade, e o maraicã, o balão celebram a família dele. Orta Mós, o suato timorão roto, folimã bem malu, desenvolve Rai Danê, e o âmbito de celebração, e o dulfitri, a comunidade musulmana e o timor-leste. Clementino Maia, Xemén. E aí E aí E aí E aí